O vereador de Itajaí, Calinho Mecânico, foi até a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para reforçar uma reivindicação antiga da região da Foz do Rio Itajaí, a instalação de humanidade do Emosc para coleta e distribuição de sangue que atenda a ANFRE com sede em Itajaí. Primeiramente, ele conversou com o deputado estadual João Amin, que intermediou a participação do vereador e de representantes da ANFRE na reunião da Comissão de Saúde do Legislativo catarinense. Além do vereador de Itajaí, também estiveram presentes representantes da área da saúde de Itajaí e região, vereadores de outros municípios e o presidente do Parla ANFRE. Hoje, a região abrange mais de 600 mil habitantes. Nós temos uma grande dificuldade porque a Emosc mais perto é em Blumenau, mais ou menos 70 quilômetros para ir, 70 para voltar, em épocas de temporada ou até hoje em dia, em qualquer momento, o trânsito é muito complicado e nós estamos falando de vida. Quando nós falamos de sangue, nós falamos de vida. Então, nós temos que lutar junto, não apenas a Balneário Camboriú, Itajaí, toda a região, todas as entidades da região, temos que estar unidos em busca deste grande desafio, porque é um desafio, mas uma grande conquista para a nossa região. O secretário de Saúde do Estado era esperado, mas não compareceu. A ausência do secretário foi destacada pelos deputados da comissão, que entenderam a importância do pedido para a saúde da região de Itajaí, que é uma das mais populosas do Estado. Essa solicitação, que não é apenas para Itajaí, e é mais ainda do que apenas para ANFRE, que compreende 11 municípios, até porque a gente sabe que um serviço dessa natureza vai atender uma região muito importante, que vem apenas com a coleta do sangue feita em parceria com a Univali. Por isso, essa solicitação ao governo do Estado é muito importante, já que toda a região vai ser atendida numa solicitação que é justa e a região merece. Esse assunto já foi tratado aqui na Assembleia Legislativa, aqui na Comissão de Saúde, já recebemos documentos, inclusive, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Itajaí, de lideranças, e essa reunião, ela pretende dar mais um passo nesse sentido, no sentido de nós demonstrarmos e pressionarmos o governo do Estado para, de fato, instalar esse serviço. Mas a instalação de imunidade do Emosc em Itajaí não está nos planos do governo do Estado, que enfrenta uma crise financeira, conforme destacou a administradora da FAES, fundação que gerencia o Emosc. Hoje, estamos, do contrato de gestão de 2016, faltam 28 milhões, deixamos de receber 28 milhões. Então, nós temos que fazer uma gestão muito enxuta e muito focada na eficiência, nos resultados. Além da questão financeira, de acordo com a diretora-geral do Emosc, a instalação de uma unidade fixa em Itajaí vai na contramão dos procedimentos de centralização adotados pelo órgão, a fim de economizar recursos e otimizar a distribuição. Nós não estamos pensando aqui só em dinheiro, estamos pensando em respeito ao doador e à saúde pública também. Não adianta colocar um serviço que nós não tenhamos condições de bancar tecnicamente determinadas coisas. Então, por exemplo, teríamos que colocar um Emosc em Itajaí, com todo respeito, não é contra Itajaí. Santa Catarina, há um tempo atrás eu vim aqui também na Comissão de Saúde e coloquei, Santa Catarina não precisa de mais nenhum hemocentro. Ela informou que muito do sangue coletado é descartado. O nosso descarte de hemocomponente, por exemplo, ano passado, variou em torno de 8%, mas nós tivemos o momento de jogar 14% do sangue fora. Já o secretário de saúde Itajaí discordou da direção do Emosc e argumentou que há cidades e regiões menos populosas que possuem centros do Emosc e que a região comporta uma unidade de coleta e distribuição sem desperdício. Para ele, há um conjunto de fatores econômicos e políticos do governo estadual que travam a instalação de uma unidade em Itajaí. Em primeiro lugar, a região da ANF tem uma população compatível para ter pelo menos uma unidade de coleta. Um dos maiores hospitais do estado está lá? Então, um maior, nós temos que pensar na abertura de 280 mais 220 leitos que vão ser reabertos ou 200 leitos que vão ser reabertos em janeiro. Nós temos a maior alta complexidade do estado e, portanto, nós temos que comparado a alguns outros municípios que, através de força política, como na região do norte nordeste, conseguiram, com menos habitantes, com menos número de hospitais, conseguiram ter o seu hemocentro. Então, eu acho que muito mais do que uma questão técnica, é uma questão política. Ante a negativa do Emosc, a Comissão de Saúde da Assembleia deve pedir diretamente à Secretaria de Saúde novos estudos de viabilidade. E o vereador Calinho Mecânico pretende pedir aos deputados emendas para incluir no orçamento uma unidade para Itajaí. A demanda é muito grande e não é o problema de que tudo foi ocasionado ali. A gente sabe que o problema do estado é financeiro. Essa é a situação que ficou bem específica nessa reunião. Mas eu tenho certeza que agora, no próximo orçamento, agora, eu vou pedir encarecidamente que os deputados, principalmente da Comissão de Saúde, como o deputado João Amin, que entrem com a emenda parlamentar realmente, visando realmente essa demanda que tem do hemocentro. Nós precisamos da coleta e, principalmente, a distribuição.